Seguinte, Todd andou vendo os vídeos nossos aí pra trás e descobriu o meu senso de humor apuradíssimo baseado em trocadilhos infames e combinações esdrúxulas de palavras. Quase que não saiu esdrúxulas, cê viu? Enfim, eles sabem que eu também gosto de vaquinhas, que vaquinhas me deixam muito feliz. Cada boa, né Brasil? Eu sei, ensaiei de nada, valeu. O Leon também gostou, como cês podem ver. E eles me convidaram pra conhecer o quarto da causação. Causação, sacou? Apresentado por duas vacas e que recebe a todo tempo vários youtubers. Malena, Spock, Ted, Tazercraft. Vou deixar o link aqui pra você checar também. Vaquinhas me deixam, como vocês sabem, muito feliz, né? Isso é cara de sono. E eu não sei como é que aquele computador ligou do nada. Tem que ser aquela de modelo da década de 80, sabe? Que era assim. Seguinte, a gente tá num estúdio agora. Aí tem uma tela verde atrás de mim. Cês tão ouvindo esse áudio maravilhoso? Que não tem eco. Por quê? Aqui é tudo tratado. O áudio é tudo tratado. A nossa casa tem isso aqui também. O que cê tá falando? Não, mas só numa parede. Eu não posso colocar em todas. Quando a gente tiver o nosso lugar aqui no Fá Lugado, aí eu vou tacar isso aqui em tudo. Meu Deus. Não só isso. Tem uma tela verde atrás de mim. E a tela verde é aquilo que você usa pra fazer aqueles truques de cinema. Nilce vai colocar agora, ó. No estalar de dedos, eu vou estar numa praia. Onde eu vou achar uma praia, Leão? A tela do Google. Leão. Uma praia aqui, ó. Toda a praia. É só isso, tá? Que reboladinha foi essa? Agora eu estou numa rua movimentada. Agora eu estou com a Nilce fazendo barulho ali atrás. Isso, ó o show de rock, ó o show de rock. Isso é muita bobagem, tá, Brasil? Deixa eu te explicar o que que tá acontecendo. Vem pra luz, Leão. Here comes the sun. Nilce, tá tudo sob controle, Nilce. Eu tô machigando o chiclete de um youtuber. Não, não de um youtuber. Não tirou da boca do youtuber. Eu tô arrumando a câmera. É da marca de um youtuber, tá? Eu não sei se eu posso falar isso. Eu vou checar antes. Tá muito branco aqui. Nada disso é verdade, tá? Você viu isso aqui no cenário de algum vídeo? É falso. Dá pra usar esse capacete do Halo aqui? Leão, não vai caber na sua cabeça, meu bem? Não, não dá, não. É, não. Mesmo que desse, não caberia. Ah, o do Mario cabe. Leão, não vai caber na sua cabeça. Nilce, mulher de pouca festa. Alguém teve que pagar a língua. Cobre, né? Pã, 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 pã. Então, a gente saiu do hotel porque a gente ia pro Rio de Janeiro hoje. Mas aí o Leão foi gravar Pokémon. E o Leão quer botar um vídeo no canal hoje. Eu tenho uma hora e meia de bruto, tá, Brasil? Uma hora e meia de bruto pra fazer um vídeo de 10 minutos. Então, eu não posso tirar a cabeça aqui do meio, senão a imagem escurece, ó. Porque a exposição é por um pontinho aqui no meio. A gente veio pra empresa que é a que nos agencia, a Digital Stars. Digital Stars. Tem uma equipe comercial que trabalha aqui, ó. Um pessoal que cuida da gente, assessoria de imprensa e tudo mais. Tudo. E a gente tá atrapalhando todo mundo. Já atrapalhei umas 15 pessoas. Eu tomei a mesa de uma pessoa. A gente tem clientes nesse momento. Exatamente, é. É, a gente tomou a mesa de uma pessoa. Se você, youtuber, teve o seu projeto adiado é porque a gente tava aqui, tá? Desculpa. Desculpa. Se você fizer isso com a gente, a gente não perdoa. Não perdoa, sim. A gente perdoa. A gente é bozinha, a gente perdoa. E a gente agora tá roubando o estúdio onde se gravam programas aqui. Se gravam programas, se gravam vinheta. A gente tá no estúdio agora, tá? Eu tenho que fazer o Cadê a Chave. Aliás, eu vou editar meu vídeo aqui. Eu tô editando lá com os editores dos youtubers. Tem vários canais cuja edição é aqui. Agora a edição do meu canal é aqui também, porque eu tô lá. Mas tá sendo feita pelo leão mesmo. É, não. Aí quando eu sair daqui, vai deixar de ser daqui. Hoje é o único dia em que a edição do Coisa de Nerd é feita no mesmo lugar que vários outros canais do YouTube. Amanhã não vai ser mais. Só isso que a gente queria compartilhar com vocês. Essa luz aqui não tá me privilegiando. Não tá, mas a minha tá ótima. Tá ótima. Pronto, aqui tá boa agora. Tá bom. Vai dar um versicolo, mas tudo bem. Aqui a luz tá boa. Se eu fizer normal, ó como é que fica a minha cara. Putz, grilo. Eu tenho o pior tom de pele pra filmagem, mas é mesmo. Porque você é rosinha. Se você é moreno ou branco, funciona bem. Mas tem um tom no meio que é o meu, que é o roseado. Que é o estragado, tá? É o tom de pele que não acerta. Não acerta. Não tem luz que acerta com esse tom de pele. Roseado. Não, não é. Olha o meu tom. Olha a Nilce, fica bem. Olha eu. Olha isso daqui, tá? O que que acontece com essa cara aqui? Então é isso. O que a gente passa com essa pele, tá? Com essa cutis avermelhada aqui, tá? Obrigado. Ele não ligou do nada. Ninguém tocou no computador. Reveja a imagem aí. Tá pra apagar desse treco que ligou. É espírito, tá? É espírito que... Zomberteiro. Que faz... Nerd. Espírito nerd e zomberteiro. É a região das coisas aí, ó. É a região das coisas aí, ó.